Música O verão está chegando e nada como estar em forma. E o Vida Ativa dessa semana separou para você algumas receitas fit de dar água na boca. Quem já ouviu falar da importância dos chás para amenizar alguns sintomas? Geralmente feitos de folhas, flores, raízes de plantas, mas também galhos ou a casca da fruta podem fazer parte da receita. Desde problemas de saúde mais básico até alguns mais complicados, existe um chá para amenizar os sintomas. Marina, e os chás existem há milênios, né? E eles trazem muitos benefícios para a saúde também. Mas o chá pode tomar à vontade? Não, Verônica, o chá não pode ser tomado à vontade, né? Ele depende muito do tipo de chá. Mas, por exemplo, não ultrapassar nunca um litro de chá por dia. Para você ter alguns benefícios, igual eu falei, depende da erva que você está fazendo o chá. O chá verde, que é o mais comum que a gente escuta falar, ele deve ser tomado pelo menos duas vezes ao dia. Por volta de 200 e 250 ml. Os chás trazem muitos benefícios para a saúde. Contém água e ervas com substâncias medicinais, como minerais e antioxidantes, que podem prevenir e ajudar a tratar doenças. Veja alguns benefícios. O chá da camomila fortalece o sistema imunológico e combate infecções. Possui tanino, uma substância que funciona como um cicatrizante natural. E alivia dores de estômago e auxilia na digestão em geral. O chá verde previne doenças cardiovasculares, impedindo o acúmulo de colesterol nas artérias. Dá uma sensação de saciedade, efeitos diuréticos e ajuda na digestão. Mas não deve ultrapassar a quantidade de 600 ml por dia. O chá lhe age no nosso organismo dependendo do tipo de chá que você está fazendo. Então tem chás que são estimulantes, como o nibs de cacau, que te deixa um pouco mais ligado porque tem cafeína. Muito usado no pré-treino de atletas. Tem os chás calmantes, que são ricos em algumas propriedades que te deixam mais calmo, te fazem dormir. Como, por exemplo, a passiflora, a melissa. Tem chás que ajudam na digestão, como o hortelã, orégano. Então, para quem tem gastrite, para quem tem síndrome do intestino irritável, um chazinho de hortelã, o chá de orégano e até mesmo o chá de alecrim são muito importantes. E tem a diferença também do chá que a gente compra no mercado para o da fruta. Qual aí entra como o mais saudável? Então, a gente tem vários tipos de chás no mercado, né? A gente encontra o chá em pó, que a gente chama de chá solúvel, a gente tem o chá de sachê e a gente tem a infusão, que a gente faz da erva, da folha, do caule ou até mesmo da fruta. Nós nutricionistas, principalmente a nutrição funcional, bate muito na tecla do chá da infusão. Porque é ao jogar água quente que solta as propriedades do que você está querendo tomar. Então, você vai pegar as propriedades da folha, do chá verde, ou do caule, do alcaçuz, ou da fruta, do canela em ramas. E, geralmente, os pós solúveis, que são aqueles de pozinho mesmo, eles têm açúcar embutido, que a gente sabe, ou a maioria das pessoas não sabe, mas não se deve adoçar chá, nem mesmo com adoçante. O único chá que a gente libera adoçar é o chá antigripal, que geralmente a gente passa safrão, mel e limão, mas é específico para isso. Fora isso, adoçar o chá perde as propriedades benéficas dele. As contraindicações do consumo de chás dependem de cada planta. Se você possui algum problema de saúde, procure orientação nutricional para escolher o melhor chá para a sua saúde. Eu fiz aqui um chazinho de mirtilo, que é o blueberry. É muito antioxidante, protetor do coração. O blueberry pode ser trocado pela jabuticaba, a gente sabe que está na época aqui no Goiás. Então você pode fazer a infusão da casca da jabuticaba. Você pode comer a casca da jabuticaba ou fazer a infusão da casca da jabuticaba. Então vai proteger o seu coração, vai liberar os radicais livres do seu corpo e vai te deixar mais saudável. E fiz um outro chazinho aqui, que é um chazinho calmante, bom para tomar antes de dormir. Ele é um chazinho de melissa, passiflora e capim-limão. Super refrescante para esse calor também. Como fazer um chá para ele ficar mais gostoso? Geralmente os chás, eles são um pouquinho mais amargos, as pessoas têm dificuldade em tomar. Então geralmente eu oriento, assim, é claro, levando em consideração depende de cada pessoa, colocar sempre uma fruta ou a canela em ramas também, que eles deixam mais adoscado. Então a maçã adoça, o morango adoça, o próprio mirtilo, a jabuticaba podem adoçar. E para você fazer um chá de boa qualidade, você precisa sempre fazer a infusão. Como que é feita a infusão? Você coloca a quantidade de água que você vai fazer o seu chá para ferver. Geralmente eu aconselho colocar água propriamente filtrada. A hora que ela começar a borbulhar, você vai jogar essa água na xícara, onde vão estar as ervas ou as frutas que você quer fazer o chá. Aguardar de 8 minutinhos a 10 minutinhos. Depois você coa e está pronto o seu chá. Para você que gosta de melancia, já imagino que deu água na boca, não é mesmo? E a melancia é a fruta da estação, apesar de ser acessível o ano todo. Por isso eu vou te ensinar receitas deliciosas para você consumir essa fruta de várias formas. A melancia é uma fruta maravilhosa, por ser suculenta, saborosa, uma fruta atrativa, vermelha. Então isso chama muita atenção. E é uma das frutas com mais quantidade de água. Então 90% da melancia é composta de água. Então isso faz da melancia uma fruta que ajuda a hidratar o corpo, que as pessoas geralmente procuram muito e consomem muito na época, né? No verão, nos dias de calor, por ela ajudar a hidratar, por ela ter uma quantidade muito grande de água. Na nutrição a gente sempre fala, uma dieta com qualidade, uma dieta nutritiva, é uma dieta sempre bem variada. Então o ideal é que a gente sempre varie tanto as frutas, quanto as verduras, quanto qualquer alimento. E nunca comer ele todos os dias. Então, por exemplo, por que eu vou comer melancia três vezes ao dia, se eu posso consumir três frutas diferentes por dia? Por que, gente? Cada fruta, ela tem o seu antioxidante predominante, os seus minerais e vitaminas predominantes. Hoje a gente vai ensinar um suco bem legal aqui. A gente pode fazer geleia de melancia, que as pessoas quase não conhecem. Inclusive, eu vou até utilizar ela numa preparação bem legal pra vocês verem. Vocês podem usar ela em saladas de fruta. Então vamos começar com uma receita deliciosa de geleia de melancia. Fique atento para não perder nenhum passo. Bom, gente, a geleia de melancia, como eu já tinha falado, são 300 ml de suco de melancia, três colheres de cubos de melancia, que nós vamos mostrar, e duas colheres de açúcar demerara. Coloca pra ferver e a nossa geleia fica pronta em 20 minutos. Bom, gente, agora, né, depois da geleia de melancia, eu vou ensinar a fazer um suco nutritivo. Então o nosso suco hoje vai ser de melancia, gengibre, pra quem não conhece. Bom, gente, o gengibre, ele é um termogêntrico, um anti-inflamatório espetacular. Então é uma raiz que todo mundo deveria usar diariamente. Nos sucos, no seu molhinho pra salada, enfim, onde quiser usar, na forma de chás. Então é um alimento que vale a pena. Bom, agora com as receitas prontas, Lilian, como que a gente pode estar servindo a gota tricolor? Bom, gente, essa receitinha dessa entrada, a gente até deu esse nome, gota tricolor, porque tem o branco do cream cheese, né, o vermelho da geleia e o verde do pesto. Então ficou uma gota, né, bem colorida. E ela pode ser servida, gente, em qualquer ocasião, numa festinha, como entrada no almoço, entrada num jantar, num happy hour. E na realidade, quando a gente faz essas entradas, a gente serve com os pães. Mas fica a critério de cada um. Eu, particularmente, gosto de provar ela pura, sim. Gente, eu vou experimentar, porque se vocês souberem, o cheiro que tá isso aqui, tá maravilhoso. Você sabia que a alimentação pode interferir no seu resultado em concursos, provas e vestibulares? A alimentação adequada aumenta a memória, melhora a capacidade cardiorrespiratória e a oxigenação cerebral e a circulação sanguínea na mente. A parte nutricional, ela tem um fator muito importante pra quem tá se preparando pra uma prova, ou pra concurso, ou pra vestibular. Tanto no seu pré-prova, como durante a prova. Então, o pré-prova é importante salientar de alguns alimentos que sejam bons para a memória, pra durante os estudos, pra poder conseguir decorar e aprender o material que esteja estudando. Alimentos que sejam ricos em zinco, como, por exemplo, as castanhas. Alimentos que sejam ricos em selênio, como a gente também tem as castanhas nesse meio. E alimentos que sejam como aveia, que também pode auxiliar em ter um baixo índice glicêmico e, com isso, favorecer com que você não tenha muito açúcar disponível, porque esse açúcar em excesso no sangue pode interferir no seu aprendizado. É importante até pra que, durante os seus estudos, o corpo consiga ter uma rotina, tanto alimentar como de estudos. Se você não tem horário para se alimentar, o corpo também não vai ter o nutriente necessário pra poder favorecer aquele aprendizado. Pode faltar glicose, e aí a falta de glicose dificulta na concentração, pode sobrar muito açúcar no sangue se você estuda imediatamente após comer uma quantidade grande de alimento, isso pode dificultar também o aprendizado. Então, ter um horário regular pode favorecer muito no seu aprendizado durante os seus estudos. E se você é daqueles que exageram na cafeína e preferem estudar à noite, fique atento aos cuidados. A cafeína pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode tanto favorecer, por um lado, por ser um alimento estimulante, o café, no caso, com o nutriente de cafeína, um alimento estimulante, e isso pode te ajudar na sua concentração. Por outro lado, o excesso de cafeína pode ser prejudicial, dificultando o aprendizado, deixando a pessoa muito hiperativa e dificultando o raciocínio naquele momento, tanto antes da prova como durante a prova. É importante lembrar que quem estuda à noite, dependendo desse horário, está influenciando muito no seu ciclo cicardiano do sono. E com isso, pode ter problemas, alguns problemas no aprendizado. Mas aquela pessoa que já tem o hábito, ela provavelmente vai mudar toda a sua rotina diária. Então, mudando a sua rotina diária, ela vai conseguir dormir melhor durante o dia e à noite render de uma forma de não precisar de tanto café. Diferente daquela pessoa que tem um dia normal e aí queira continuar os seus estudos pela madrugada. E fazendo isso, extrapola o consumo de cafeína. Na hora da prova, tome cuidado com os alimentos como comidas pesadas, guloseimas e industrializados. Já algumas opções saudáveis e bacanas para você levar no dia da prova são frutas inaturas, frutas secas, chocolate amargo e pão integral. A gente pode utilizar alguns alimentos que sejam precursores do triptofano, como por exemplo a própria banana e aveia. E evitar alimentos hiperestimulantes. Essa pessoa que está muito ansiosa para a prova, não é indicado que ela consuma ou cafeína, ou energéticos, ou alimentos que tenham taurina, ou qualquer outra substância que seja hiperestimulante do sistema nervoso central. E aí 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 E aí